É uma pena que poucas pessoas parem para ouvir esta mensagem, mas se você parou, é porque Deus quer falar com você, então continue ouvindo. Mas antes de passar a mensagem que Deus tem para você, posso te pedir um favor, ouça a voz de Deus dizendo que ninguém te ama como Ele. Olha quantas vezes chegamos a pensar que estamos sozinhos, nos sentimos impotentes, a tristeza, a depressão assolam nossos corações, e então nos perguntamos, Onde estão aqueles que diziam ser meus amigos? Onde está o mundo inteiro? Onde está Deus? Até mesmo minha família, eles não têm tempo de me ouvir para me confortar. Mas existe alguém que te amou primeiro, e o nome dele é Jesus, e Ele te diz, ninguém te ama como eu. Foi Jesus quem apagou seu passado, foi Jesus quem curou suas feridas, quem te guiou, e que hoje não te abandonará. Até a noite quando você está dormindo, Ele está ali te olhando e te protegendo, você sabe o tamanho desse amor? Não há tamanho que possa medi-lo. Jesus te olha com tanto amor que não há quem possa te amar tanto, nem mãe, nem pai, nem namorado, nem namorada, esposa ou filho. Ninguém não te sente, apenas enfrente suas batalhas com fé em Deus, sabendo que Jesus está ao seu lado. Ele sempre vai te ajudar a cada segundo da sua vida, Ele está com você. Cristo te ama, você vai vencer.